Yune reagindo a Dragona falando do Conor Ontem eu já vi um vídeo Do título da Dragona com ciúmes da Yune por causa da Vavá Agora a Dragona está de olho no Conor Que que é isso cara? Como assim? Eu gosto tanto dela A Yune gosta muito da Dragona Calma mulher, mas a Dragona também gosta muito da Yune Muito, gosta bastante O que que está acontecendo com a Dragona? Não, não confundam as coisas gente Não é porque a Dragona tem ciúme da Valentina Que ela deixa de gostar da Yune Ela ainda gosta muito da Yune Tá tudo bem O que que está acontecendo com a Dragona gente? Olha gente, o que está acontecendo com a Dragona? Gosta muito da Yune, velho, pelo amor de Deus Gosta muito Eu só estou vendo um clipe assim, tadinha da Yune, mano Tá bem, tá bem, tá de boa Tô dando descansada Tô dando descansada Pô, cola pra lá, pô, pode dançar junto, pô? Foda, Gil, foda Gente, mas eu vou comentar uma coisa com vocês É um comentário, tá? Mas a Yune não pode mexer com a Vavá Porque senão a Dragona vira outra Dragona Exatamente Eita Caroline 15 meses, meu amor Tamo junto Muito obrigada, minha linda Que Deus te abençoe Muito obrigada pelo seu apoiador Vou comentar só uma coisa tipo assim, gente Uma coisa que é suave Esse RP Tipo, da Draga Com a Valentina É algo tipo assim Que rolou naturalmente É um RP que pra mim tá muito foda Tá ligado? Esse negócio tipo assim A aproximação Tipo, da Draga Como exemplo Com o corno, né? Que a Draga fala o corno Ele é algo que Que é pra rolar Era pra rolar Com tempo de RP Tipo assim Começando na questão Do corno Pô, ter dado a moral pra família da Draga Ter dado a favela Depois a Draga conseguiu virar O cenário do Bolt Toda aquela construção Daquela história de oportunidades E aí eles vieram pro hype E de certa forma Aquela oportunidade que o Conor Deu pra Dragona no Cidade Alta A Dragona queria de alguma forma Retribuir no hype Tipo assim Essa não é uma troca É um... Como que pode ser? Gente, quando... Essa reciprocidade De um ajudar o outro E aí tipo assim A aproximação deles Veio disso, né? De um contexto de história Onde um vem ajudando o outro E eles vão se aproximando Só que o BO É que Eu vou falar a realidade, tá? Não necessariamente A Draga Deveria ter um relacionamento Não é sobre isso Não é sobre isso Não é sobre Draga Ter um relacionamento com ele Não é isso Mas é sobre com o tempo Essa questão de um ser recíproco Ao outro Em questão de se ajudar E etc Eles se aproximarem E fluir o RP Seja pra ser, sei lá Amigo Seja pra ser irmão Seja pra ser relacionamento Seja pra ser qualquer coisa Só que o BO É que as pessoas Não conseguem deixar O RP rolar Porque meio que no RP Ninguém sabe de nada Mas já tem Mas já tem muita gente Tratando Como se a Draga Tivesse talaricando Sendo que a Draga Não fez literalmente nada Vocês conseguem entender? A Dragona Não fez nada Entendeu? Então tipo assim Era pra ser algo Que ia ser Que está sendo construído Desde a minha volta Pro Cidade Alta E é uma coisa Que surgiu naturalmente Entendeu? Um ajudando o outro Um fortalecendo o outro E vice-versa Aí o Conor Veio pro hype Querendo ou não no hype A Draga quis retribuir Aquela ajuda Pro Conor E acabou que Naturalmente na história do RP A Draga foi se aproximando Se aproximou da Vavá Começou a mamar a Vavá Enfim Coisas que acontecem No RP, gente Por mais que você Planeje um rumo Sempre tem as variáveis São as coisas que acontecem De última hora Entendeu? Então assim Querendo ou não É tipo assim Só que era um RP Que era pra ser construído E eu não digo Porque pra mim Na minha opinião Independente da relação Que eles tenham Seria uma relação Da hora Porque foi uma relação Que um começou Dando oportunidade Que foi O Conor Deu uma oportunidade Pra Draga E aí a Draga Trabalhou bastante Com aquela oportunidade Aqui no Hype A Draga querendo ou não Deu uma oportunidade Pro Conor E é Um ajudando o outro Então tipo Daí vai sair Independente Da relação que sair Vai ser uma relação É uma relação foda Independente Só que aí o povo Já tá começando A Levar isso Como Um Não é Talaricagem Entendeu? Tem mais jeito De mãe e filho Ah Eu não acho Eu não acho Que é isso É porque eu acho Que principalmente Público homem Público homem Tem muito Uma Uma imagem De que mulher Forte E mulher Que não precisa De ninguém Mulher independente É Tem essa vibe De cuidar De ser mãe E eu não acho Que necessariamente É isso Gente A Lef tava falando Que tem muitas pessoas Que fazem RP Levando pra fora É então E aí tipo assim Gente É uma coisa Que eu não me preocupo Eu não tenho Essa preocupação Eu acho Que o RP Tem que rolar Naturalmente Seja pra ser Amigo Inimigo Seja pra ser O caralho Só que Esse é um RP Que ia ser Muito foda Que rolaria Naturalmente Só que As pessoas Já tão começando A levar isso Como um outro RP Entendeu? E sobre isso Ai tem que ser Relação de mãe Por que Relação de mãe? Só porque A Draga É uma mulher Totalmente independente Que não precisa De ninguém Pra fazer O que ela quer O pessoal Tá muito mal Acostumado Ah não Pra ser namorada Tem que ser sombra Pra ser namorada Tem que ser Grudada Pra ser namorada Tem que ser O pet Gente Não é assim Que funciona Não com a Draga Pode ter certeza Que coisa disso Vocês conseguem entender? Então assim É um RP Que era Pra surgir Com o tempo Que seria Muito da hora Mas as pessoas Já tão levando Isso Tipo assim Já tem gente Dentro do RP Que já sabe Que um exemplar É a Draga Sente algo Beleza Se a Draga Sente Como que Alguém sabe? A Draga Não demonstra Isso dentro do RP E vice-versa Eles não se demonstram Entendeu? Se você vai compreender Mas eu Eu lido muito bem Com as situações ali Vou levar o RP Como é pra Como é pra levar É E tá tudo bem Entendeu? Vou levar o RP Como eu tenho que levar Verdade Pra piorar O Conor É irmão do IMP É irmão Né gente Irmão Isso não tem relação Com a história da Draga Porque o IMP É sobrinho Da Draga Por causa Da história Da irmã Da Draga E querendo ou não O Conor Não tem ligação Nenhuma com a irmã Da Draga Então assim É Entende? É São etapas de RP A Draga É tia do IMP Em uma outra etapa De um RP Muito passado É etapas de RP Entendeu? Conseguiram entender? E aí tipo assim Gente E eu falo muito a real Era um RP Que tipo Eu nunca pensei sobre Porque eu penso Eu penso nas matrizes Assim Coisas principais O resto Vai rolando Entendeu? Um exemplo O RP que eu mais penso É sobre o que fazer Na cidade E como facção Porque é o RP Que eu gosto E o resto Deixa rolar naturalmente No outro Motivé Essa Draga É do IMP É então É porque tipo assim Gente As pessoas Elas Eu vejo o RP Como capítulo De uma novela Um exemplo E aí as pessoas Vão mudando Né? Conseguem entender? O povo shippando E o Coringa Falando em criar Outro pessoal Não, ô Biro Mas não tem problema O povo shippar É isso que vocês não entendem Não tem problema O povo shippar Pra mim O problema É só quando O povo shippa Fora E de alguma forma Isso começa A alterar O rumo Do RP Entendeu? Pra mim Esse é o B, ó Não tem problema Shippar Não tem problema Um pessoal Gostar da IUNI Outro pessoal Gostar da Draga Outro pessoal Gostar de sei lá Da puta que pariu Pra mim O problema Não é esse Pra mim O problema É quando isso Começa Atrapalhar Um pouco O rumo Do RP Entendeu? Então a gente Né? Se acorda Ó irmão Fala o seguinte Me dê minha roupa Meu irmão Minha roupa Eita O rebolado dele Tá Mas o Dragone É assim mesmo Pô Como assim Shippar fora Shippar fora Quem assiste Um exemplo Ai Eu assisto Um exemplo Tá Eu assisto A live Sei lá Do Cross Eu aqui Assistindo Como espectadora Eu shippo Cross Sei lá Com uma F Como espectadora Como espectadora Eu Bruna Espectadora Mas quando eu chego Como player Eu já pego Aquilo Que eu vi Fora E já começo Também a shippar Dentro Entendeu? Eu tô falando Eu tô falando A relação De shippar Como espectador Pra player Porque quando você Quando você shippa Como espectador Isso não afeta O roleplay Mas quando você Leva essa opinião De algo Que você tem Como espectador Como player Aí é babado Entendeu? Não Mas o Vitória Eu não tô falando Do Albara Vitória Pra mim É porque tipo assim Gente Pra mim O que o Albara fez Não foi Não foi nada Assim demais Até porque Pra Draga Ser mãe Um exemplo Pra Draga Ser mãe Da Valentina E do E do Albara Um exemplo Ela não necessariamente Precisa estar Com o Conor Entendeu? Mas Existem algumas pessoas Que já estão Agindo no RP Como se a Draga Estivesse talaricando Isso Não aconteceu Entendeu? Acho que as pessoas Deveriam aproveitar O Geras Exatamente De estarem Tacando Reis Porque assim Gente O RP Eu penso assim Vamos dizer A gente tá Nesse momento Conor Takuiune Mas Conor E Draga Estão se aproximando Pensa que é uma Estrada Nessa Estrada Pode ter Muitas curvas Pode ter Muitas curvas Muitas variações De RP Vamos dizer Que Tem o caminho Um exemplo Tá? É Conor Pode continuar Com a Iune Ser amigo Mais amigo Da Draga Um caminho Conor Pode Sei lá Terminar com a Iune Ficar solteiro Outro caminho Conor Pode terminar Com a Iune Ficar com a Draga Outro caminho Conor Pode Sei lá Um exemplo Ai Ficar com as duas Outro caminho Um exemplo O RP Ele tem Variações Ele tem Caminhos E pode acontecer Qualquer um deles Só que o que acontece Quando o público Vê Esses geras Esses caminhos Eles já começam A antecipar E tipo assim Se não gosta Da hate Se gosta Fala muito A antecipar Esses caminhos Do RP E as vezes Essa antecipação Mata Esses geras Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender O que eu estou querendo dizer? É isso que é perigoso Que é preciso tomar cuidado Eu vejo o RP dessa forma Eu vejo o RP como variações Cada linha de RP Existem várias probabilidades Que podem acontecer Várias opções Que podem acontecer Dentro do RP Até porque o RP É um jogo de decisões É um jogo de interpretação E aí é preciso tomar cuidado Entendeu? E é assim que eu vejo o RP Consegue compreender? E é só isso gente Tomar cuidado Pra mim é o geras Eu gosto muito de gerar Tanto pra mim Quanto pros outros Tomar cuidado É o jeitão dela Gente Me roubaram Você acredita velho? Tá bom A gente tá conhecendo a galera ali ainda Tá malhando o bombom Seu corno Seu corno Gostou? Olha só Quando dá empinada Toma Toma Não, eu prefiro não opinar Mas é legal Toma 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 E ele ficou inteligente Do dia pra noite Com esse óculos E Ban Ei, o que é isso? Ele, eu, eu, imitando minha agra irritada Que ódio É Oi, Bru Oi, Luiz Que dê pra mim amor Um beijo Quem que é saradinho? Ninguém Isso aí? Esse menino tava aqui? Não, nada, nada Esquece Isso aqui? Ah, ele é ali? Não, não Esquece A ilha é muito suavona, né? Ela é muito de buenas Nada, nada, Bahia Ela tá falando que você é sarada Que marola, gente Não, mulher É isso não Mas deixa pra lá Por favor, tá tudo bem Eu tô achando muito forçado Essa história deles dois Mas é exatamente isso, Thiago Você não precisa achar nada Você é espectador Você só tem que assistir, entendeu? Esse é o problema Dos espectadores de RP Achar muita coisa Se muita gente achasse menos E só assistisse E entendesse que é pra gerar O RP seria melhor O problema é esse É achar muita coisa Por que eu tô te dizendo isso? Não que a sua opinião tá errada Não é sobre isso Você acha que tá forçado Mas o outro ali Acha que tá super da hora E aí o outro Vai ter o direito também De achar Que tá assim E o outro vai ter o direito De achar Que vai ter assado E aí é nisso que rola o hate É nisso que rola o pano É nisso que rola o chat tretando É exatamente sobre isso Achar demais Sendo que no fim Quem tem que achar sou eu São as pessoas que fazem o RP Quem assiste não tem que achar nada Vamos dizer que hipoteticamente Estou talaricando a Iune Um exemplo, tá bom? Vai gerar pra mim Vai gerar pra Iune Vai gerar pra todo mundo Ao nosso redor E se as pessoas soubessem assistir Ia ser uma novela Pra quem sabe assistir Só que é exatamente nisso De achar demais Entendeu? Que barbariza o RP Não, mulher Pelo amor de Deus Não As pessoas tiram do contexto Mano Olha só A Dragona está de olho no Conor A gente lê isso A gente vai ficar como? Oxi Oxi Que isso, cara Mó suave, mano Eu já falei Graças a Deus, gente É porque eu digo por mim Hoje Olha, eu já fui cancelada Por todos os fandoms Já fui cancelada Por várias coisas Hoje eu tô muito acostumada Eu não ligo Assim, se eu ler aqui Ai Acho que a Draga Está forçando Acho que está da hora Está também Ai, acho que une melhor que Draga Está tudo bem Ai, acho isso Está tudo bem Só que as outras pessoas vão pensar dessa forma Entendeu? Inclusive, muita gente no RP Deixa de fazer RP Por causa disso Não é o meu caso Mas acontece muito no RP Entendeu? E para quem gosta de assistir Se ferra também Exatamente Porque muita gente Não tem coragem de fazer os RPs Cara Chegamos na festa Será que a Dragona Ficaria afim de mim Mesmo depois de tudo com o Ninja? Nossa Eu tinha só eu com a Draguinha Aí, velho Vai se ferrar Você não me apoiou com o Ninja, mano Não, com a Draguinha Agora a Draguinha Gente, boa Então você está querendo dizer Que você me apoia com a... Gente, como que ele chegou Nessa conclusão? Não, peraí Calma Como que ele chegou Nessa conclusão, gente? Deixa eu procurar Chegamos na festa Será que a Dragona Ficaria afim de mim Mesmo depois de tudo com o Ninja? Não Que? Não estou entendendo Mas hoje é dia de solteiros Hoje é dia de solteiros? Aham Tem que pegar mais 5 Só para começar Cara, pior que Depois eu tenho que ver De qual é da Dragona Porque no último rolê A Dragona ficou de olho no mundo De começo ao fim, né? Eu achei que ia ter alguma fofoquinha aqui Não, gente Realmente A Dragona ficou Ficou de olho Mas era para caçar alguma fofoca, né? Até ali que eu Para ver alguma fofoquinha Estava trocando ideia Com aquela menina lá Mas depois a gente Só trocou ideia de boa Tá ligado? Não teve nada Mas eu achei que pelo menos Era fofoquinho Bom, mas a Dragona Está interessada em alguém Mas ela não quer falar quem Porque pode dar problema E você Tá mora Será que isso é o problema? Olha O Albara que fez o cão Mulher Olha Ele percebeu Que a Draga ficou de olho nele Na festa Então, mas Calma Calma Para você perceber Para você perceber Para você perceber Que alguém está de olho em você Você também está de olho na pessoa Não tem como você perceber Que uma pessoa está de olho em você Sem você estar de olho na pessoa Não Vamos ser realista Ué, gente Não Ó Vou dizer um exemplo Se você Não tem como você perceber Que alguém está de olho em você Se você não estiver de olho também A minha opinião A minha opinião Ele até falou Que você devia estar de olho Enquanto ele falava Com a menina na festa Exatamente Se ele tivesse Real focado Na conversa Com a menina Ele não estaria observando Que eu estava de olho É uma realidade Você acha que a dragona Não está interessada em mim? Porra Eu sou um puta cara Assim Mas ele estava Olha aqui Eu sou um puta cara Olha aqui Calma Chegamos na festa Com a gente Chegamos na festa Agora vamos criar uma fake Você ficaria afim de mim Mesmo depois de tudo Com ninja Nossa Eu te apoio com a draginha Ah vai se ferrar Você não me apoia com ninguém É exatamente Sabiana Gente Se você não está de olho Você não repara na pessoa Você não repara Um exemplo Você vai para uma festa Uma pessoa está muito de olho em você Se você não está na vibe Ou se você não tem interesse na pessoa Você também Você não vai nem reparar Que a pessoa está de olho em você Agora para você Quando você repara Que uma pessoa está de olho em você É porque você também está de olho nela Entendeu? Então você está querendo dizer Que você me apoia com a draginha Por que você não me apoia com a junior? Pô, você está uma trabocada aí ou não? Não Não, irmão Estou de boa Ela nunca veio falar comigo E eu nunca vou falar com ela Toma aqui Toma aqui Como assim? Nossa Obrigado Eu adoro que eu fico falando as coisas O chat já fica louco O chat já fica louco Que isso, malandro Tem isso aqui Mas eu estou sem, malandro Não, é só isso mesmo Isso já vem E está tudo bem Traga implorando por um corte de cabelo novo Está louco A gente para de ser louco Só tinha isso, velho Nossa, eu usei Ah, mano Eu queria por isso aqui, velho Cara Para você gostar de alguém A pessoa tem que vir falar com você Por que você um dia não coloca a sua moto Você e vai falar com a pessoa Está devendo ou está de olho? Exatamente Exatamente Está devendo ou está de olho É sobre isso Já pode criar furo Para com isso Soscão Está devendo ou está de ouro? É essa fita Vem aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Nogueira